Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão Congregados aqui na comunidade orante nesta hora Por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa Que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não julgueis e não sereis julgados Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgades E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão Deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho E então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão Amado irmão, amada irmã O Senhor Jesus, admirável na sua maestria Coloca-nos diante de perspectivas em função de qualificar a nossa vida Uma qualificação espiritual Ao dizer Não julgueis para não seres julgados Sereis julgados com a mesma medida com que julgardes O Senhor está exatamente pedindo de nós a competência do equilíbrio na emissão de juízos É tão comum pessoas emitirem juízos sobre os outros Na incompetência até de se olhar a si mesmos Ora, por isso o Senhor diz Como pode então alguém que tem uma trave no olho tirar o cisco do olho do outro? Ele remete-nos permanentemente, antes de qualquer juízo, de qualquer crítica, de qualquer postura Ter a objetividade de ver a realidade E de nos confrontar na nossa própria conduta Sabemos, é bem mais fácil dizer o que os outros devem fazer Ou apontar o que os outros não fizeram O Senhor pede do discípulo uma competência espiritual Não apenas relacional, de respeito aos outros, é importante Mas de fato uma competência efetiva Pois encher o mundo de palavras E produzir juízo sobre as coisas, sobre os outros Não é o suficiente para o Senhor O Senhor pede de nós essa competência De sermos capazes de uma permanente conversão pessoal Para que nós possamos ajudar a mudar o mundo A verdadeira imagem nossa como cristãos Como diz São Gregório de Niça, bispo Não vem simplesmente de aparências Mas vem daquilo que construímos dentro de nós E São Gregório de Niça, então, diz É necessário, então, que se vejam expressos em nós Todos os nomes, isto é, as qualidades Que explicam o nome do Senhor Aquilo que nós somos cristãos Somos, portanto, desafiados ao testemunho O autêntico e transparente dele em nossa vida Somos chamados a testemunhar a ele, Cristo Com nossas vidas Por isso, não podemos dar testemunho Isto é, uma ação que ajude o mundo a ser modificado A colocar as coisas na direção certa Nossa família, nosso ambiente de trabalho A nossa vida sem o testemunho E o nosso testemunho não será autêntico E com força de mudança Se não for precedido ou sustentado Melhor ainda, pela nossa competência E pelo nosso esforço de conversão permanente Em nossos corações, ecoe essa palavra Antes de tirar o cisco do olho do outro Verifiquemos se não há uma trave no nosso próprio olho Antes de falar da conversão que o outro precisa Que nós estejamos empenhados na nossa própria conversão Para que o nosso testemunho tenha autoridade moral e força Para ajudar o outro a reencontrar o caminho da verdade, da justiça e do amor Amado e amada de Deus Iluminados pela palavra de Deus Que amorosamente nos conduz Luz para nosso caminho E lâmpada para nossos pés Confiantes na intercessão da amada Mãe Maria Renovemos nossas preces e súplicas Recordando-nos dos pobres e dos enfermos Dos sofredores, de nossos familiares E de todos no exercício de suas responsabilidades Particularmente, oremos Por aqueles que nos pediram orações Por aqueles pelos quais temos obrigação de orar E por aqueles, sabemos, precisam de nossas orações Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer que algum daqueles Que tendo recorrido a vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado De Minas Gerais, a Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanhe e nos abençoa Do alto da Serra, a magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Na sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja E nos encha de sabedoria E conosco permaneça para sempre Amém E nos encha de sabedoria E nos encha de sabedoria